Por que você está rindo? Fala oi vovó Oi vovó Eu já estou com 6 meses Eu gosto de rir Você vai dar risada para o vovó ver? Vai? Olha como eu estou grandona Estou sentada sozinha Ai, que coisa mais linda da mamãe Fala oi Oi, tudo bem? Ok, manda um beijinho para a vovó Beijinho, beijinho, beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Tchau, tchau Bye, bye Tchau, tchau